O maior Lord Sith da galáxia está entre nós. Vamos fazer um unboxing do capacete eletrônico Black Series Darth Vader da Hasbro. Todos os Wings, reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o John Jedi para mais um unboxing da Hasbro para vocês. Hasbro Fans está trazendo muitos produtos de Star Wars aqui para o Brasil com pré-venda, com lançamentos inacreditáveis de Black Series desde action figures até capacetes eletrônicos. E hoje, quem está entre nós aqui é o nosso querido Lord Sith Darth Vader com o capacete eletrônico Black Series baseado na série Obi-Wan Kenobi. E agora a gente vai fazer o unboxing dessa maravilha que eu, compartilhando aqui com vocês, eu já fiz o unboxing lá em casa, tá? Eu estava só um pouco ansioso, empolgado. Mas isso não tira o mérito da gente ver um pouquinho aqui desse capacete incrível que a Hasbro trouxe para vocês. Inclusive, se você quiser garantir o seu, o link está aqui na descrição, viu? Agora vamos lá, vamos abrir o nosso capacete. Primeiro, vamos ver a caixa. Eu sempre comento da ilustração que fica aqui na lombada da caixa, da embalagem. Sempre ilustrações lindas, magníficas. E uma coisa muito importante que a gente tem que mostrar e frisar é que ele é dividido em três partes. Você tem o domo, tem a máscara e o pescoço. Ele tem também uma coleira, que a gente poderia dizer que é a quarta parte dele, mas vocês vão ver direitinho como é que a coisa toda se encaixa aí na cabeça de nós todos, tá bom? Outro ponto muito importante da gente falar desse capacete é que ele utiliza as imagens de referência de Obi-Wan Kenobi oficiais da Lucasfilm para ter esse design impecável. Um design que a Hasbro fez com muito esmero. Eu tive a oportunidade de ver esse capacete pela primeira vez. Lá na Star Wars Celebration, no stand da Hasbro, eles estavam fazendo já uma amostra dos produtos que eles trariam para os fãs. E esse capacete estava lá. Quando eu olhei, foi amor à primeira vista. E eu não imaginava que um dia eu teria um desse nas minhas mãos aqui no Brasil. Olha que legal. Principalmente agora, trazendo para vocês nesse unboxing. Então vamos lá. Vamos abrir agora o capacete. Olha aí. É gigante a caixa, galera. É imensa. Claro que a gente já vem aqui com o nosso manualzinho. Manualzinho de instruções. Se você é que nem eu, precisa ler as instruções. Eu não vou no intuitivo, porque eu não quero quebrar nada. Então eu leio direitinho as instruções que estão nesse capacete maravilhoso. Agora vamos puxar aqui e retirar o domo, que é a parte que fica mais acima aqui na caixa do capacete eletrônico. Deixa eu ver aí, ó. Olha ele aqui. Deixa eu forrar um pouquinho. Olha só. Que coisa linda, maravilhosa de meu Deus. Eu deveria estar manejando com cuidado isso aqui, porque ele é bem brilhante. Então, para a gente não deixar marcas de dedos, o que é que eu vou fazer? Wings, estamos muito profissionais. Vamos usar luvas para manejar esse capacete. Olha aí. Estamos preparados mesmo, porque eu trouxe também uma flanelinha, tá? Para a gente dar aquela garibada aqui no capacete, no domo do capacete do Darth Vader. Como vocês podem ver, é um modelo super detalhado, gigantesco, baseado na série de Obi-Wan Kenobi. O legal desse capacete é que se você só coloca ele assim, você fica parecendo o Dark Helmet daquele filme, Space Ball. Você tem um louco, solta no espaço. Eu estou igual ao Rick Moranis. Agora vamos para a máscara. Que lindeza, né, Wings? Olha que coisa maravilhosa. Tem todos os detalhes da máscara aqui. Você pode ver, por exemplo, os detalhes dos chips, né? De suporte de vida do Darth Vader, aqui do lado. Tem também a parte interna da máscara, super detalhada. E um ponto interessante desse capacete eletrônico Black Series da Hasbro é que ele é todo preso por imãs super poderosos que ajustam o capacete, ajustam a máscara também no seu rosto, na sua cabeça, para que você fique mais confortável, né? Você não se sinta enclausurado neste capacete, para que você realmente consiga ter uma respiração a la Darth Vader que seja ideal para você ficar super confortável nesse colecionável. Outro detalhe muito importante é que aqui nós temos as lentes vermelhas. As lentes desta máscara de Darth Vader são vermelhas, exatamente como em Obi-Wan Kenobi. E também no episódio 4, Uma Nova Esperança, dá para perceber que as lentes são vermelhas porque em um certo momento, quando o David Prowse, o ator que interpretava a Darth Vader, estava pilotando a sua Tie Fighter, a luz ali do estúdio bate e dá para ver os olhos do ator, do David Prowse. É um momento muito curioso. Você consegue ver os olhos da Darth Vader pela máscara, só que com essa máscara aqui, no caso, é um pouco diferente. Já é um material muito mais moderno, claro, do que da década de 70. Então você consegue se esconder um pouquinho mais. E aqui, como eu falei para vocês, nós temos a coleira, que é feita justamente para dar aquela sensação de que você é o Vader, de que você está utilizando a sua máscara com suporte de vida, com um visual muito mais fiel aos filmes, né? Ao Darth Vader, que a gente conhece no cinema, usando justamente essa pescoceira aqui, essa coleira, que dá para ver, principalmente ali nas cenas de Império Contra-Ataca, quando o Darth Vader está colocando o capacete lá na Câmara de Meditação. E a gente consegue ver, essa coleira aqui parece até um visual meio punk, porque tem umas pontinhas metálicas aqui para frente muito legais. Eu acho que eu vou colocar, mas primeiro eu vou dividi-la nas partes para vocês verem o que eu estou falando, né? O capacete, como eu disse, ele é dividido em três partes. Nós temos o domo, temos a máscara e temos a pescoceira. Aqui está a pescoceira, que se prende por imãs na máscara do Darth Vader. O domo também é preso por imã aqui, na parte superior da máscara do Vader, e aqui, na parte inferior da pescoceira, ou melhor, da máscara, e na parte superior da pescoceira, você também consegue prender a sua máscara adequadamente aí no seu rosto. Também com os detalhes dos sistemas de suporte de vida do Vader, que auxiliam em sua respiração, exatamente como no cinema. E aí o legal dessa máscara aqui, é que quando você separa a máscara da pescoceira, o efeito sonoro, que tem um botãozinho aqui do lado, ele é diferente. Ele é justamente o do Vader, quando está com a máscara prejudicada, a máscara danificada, como a gente vê em Obi-Wan Kenobi, Retorno de Jedi, e muitos outros materiais em que o Vader apanha. Quer ver só? Olha só. Eu vou colocar agora a máscara para vocês. Eu vou ficar com um cabeção, mas tudo pelo conteúdo, tudo pelo conteúdo. Como dizem, né? Entretenimento. E aqui desse lado nós temos o botão, justamente para você ter os efeitos sonoros da respiração do Darth Vader. Deixa eu botar as luvas, que eu acho que fica mais legal, né? Aqui é para sentir Vader. Vamos sentir Vader mesmo. Eu vou ficar o dia inteiro agora com isso. Vou trabalhar assim. E aí se me pedirem qualquer pauta, eu só olho atentamente e faço. E como a Hasbro, claro, sempre pensa no colecionador, e este é um produto para coleção, tá? Não é um brinquedo para crianças. Sim. Vem também um pequeno suporte para você adicionar a pescoceira, e assim deixar o capacete em uma posição que ele fique mais apoiado para você expor na sua coleção, para você deixar na sala da sua casa, no seu quarto. Se você quiser botar no banheiro, inclusive para ser intimidado quando estiver no troninho, está lá o capacete do Darth Vader com esse suporte para encarar você, para te fazer usar o poder da força. Que capacete bonito, elegante, incrível, né, Wings? Bom, novamente, esse capacete é baseado no capacete de Obi-Wan Kenobi, a série que foi lançada no Disney+. Mas um ponto muito interessante que eu quero trazer mais vídeos sobre o Darth Vader para vocês, sobre as armaduras, sobre o capacete, é que em Obi-Wan Kenobi nós temos um capacete muito mais parecido com, por exemplo, a versão de Rogue One e também a versão de Uma Nova Esperança, que foi um capacete feito com um orçamento, inclusive, um pouco mais baixo, já que foi o primeiro filme de Star Wars em 1977. Mas uma diferença vital nesses capacetes é justamente a pintura. O capacete de Obi-Wan Kenobi, Império Contra-Ataca, Rogue One e Retorno de Jedi, especialmente, eles são pintados com um grafite no lado direito, enquanto no lado esquerdo tem uma pintura muito mais brilhante. Isso acontece porque nas câmeras isso ajudava o capacete a não refletir tanto e ao mesmo tempo dá aquela sensação tridimensional para deixar a máscara muito mais avantajada e com muito mais detalhes nas câmeras. E esse é um detalhe que, por sinal, não existe no capacete do episódio 3, A Vingança do Sith, que é o único capacete de Darth Vader totalmente simétrico em A Vingança do Sith. Eles utilizaram técnicas em 2004, 2005 para que a armadura do Vader fosse completamente simétrica, diferente de como a gente vê no episódio 4, no episódio 5, no episódio 6 e, mais atualmente, em Rogue One e também em Obi-Wan Kenobi. Então, os capacetes do Vader dos filmes clássicos não são simétricos, tá? É um detalhe muito importante, enquanto o capacete do episódio 3, A Vingança do Sith, é o único capacete simétrico, totalmente simétrico de um lado e do outro. Vocês podem ver que é uma chaprosca gigantesca, assim, para os lados. É um detalhe muito legal que eu quis trazer para vocês, especialmente aqui nesse unboxing do capacete eletrônico Black Series do Darth Vader da Hasbro. A Hasbro Fans está trazendo muito mais produtos de Star Wars e se você quiser garantir o seu capacete, o link está aqui embaixo na descrição. Então, se você curtiu esse unboxing e quer ver mais produtos de Star Wars aqui no Diário Rebelde, é só se inscrever no canal, ativar o sininho Jedi para receber as notificações da Força e, claro, ajuda com o seu like. Na moral, o seu like fortalece o meu trabalho, fortalece o Diário Rebelde e permite que eu traga muitos mais vídeos para vocês. Valeu e que a força esteja sempre com você.